Olá para todo mundo! Episódio 5º, que é um dos episódios que o Yoda aparece pela primeira vez, na sequência antiga, em que uma alucinação, ou o poder da força, o Luke acaba vendo o Obi-Wan. E ele fala, vai no planeta que você vai encontrar o Yoda para te treinar, para você virar o melhor Jedi. Só que a gente não tem a menor ideia de como o Yoda é. Para ele, o Yoda é tipo o chefão dos Jedi. Ajudar você eu posso sim. Eu acho que não. Estou procurando um grande guerreiro. O Darth Vader começa a forçar todos os caçadores de recompensa. Ele tinha matado o Obi-Wan. Então, o pessoal até sente a força, ele sente o filho dele no ar, o Luke. No ar. O Luke, num passeio, do nada, ele está no planeta picolé. Ele no planeta picolé, ele disse, já vai dar uma rota aqui com esse bichinho, para cima e para baixo. Ele saia andando lá, só que ele não esperava que fosse ter um problema com uma nevasta ou uma coisa que ele sempre tem lá. Ele teve que entrar dentro do bicho. Cortou o bicho, entrou dentro do bicho. Ficou lá e tocava no meio da neve, né? Enquanto isso, ele acabou sendo levado por uma criatura que é o abominável homem das neves. E ele lá, tocado de ponta cabeça, né? Enquanto isso, estava lá o pessoal. Alguém vê o Luke? O Han Solo com a galera toda lá dos rebeldes, né? Ninguém vê o Luke? Ninguém vê o Luke? Ninguém vê o Luke? Até o R2-D2 e o C3PO sabiam que ele estava em apuros, né? Daí ele alerta o Han Solo. Han Solo fala, ei, caramba, ele sumiu há muito tempo. Vamos ter que ir atrás dele, porque ele é o Luke. Voltando ao Luke sendo treinado pelo Mioda, né? Que é mais ou menos o que o filme quer passar, né? Tem uma das frases diversas, né? O quinto filme gerou diversas memes na internet, daqueles com as frases sábias do Mestre Yoda, né? De, ou você faz, ou você não faz. Ou você sai de cima do muro, ou você fica em cima do muro. Os dois, não. Daí ele fala pro Luke, vai, ou você faz isso ou não faz. Daí o Luke vai lá e faz um monte de cagada, que nem o pai, né? Daí... E isso também... O Luke, quando ele tá lá, ele percebe que tá acontecendo um monte de... No meio do treinamento, ele percebe que tá tendo problema, né? O cara nem começou a treinar com o Mestre Yoda. Já. Não, não, já tô pronto, já tô pronto, falou. Porque ele percebe que a princesa Leia com o Han Solo estão em apuros, né? Ele fala, não, 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 tem que lá ajudar eles. Até o Obi-Wan aparece uma hora. Calma, cara. O fantasma, tipo, aparece de novo, né? Ele percebeu a cagada que ele tá fazendo. Além do Yoda. Tipo, parece que o Yoda até chamou o fantasma. Ô, Obi-Wan fantasma, é que me ajudasse a convencer ele a não ir. Porque aparece do nada o fantasma do Obi-Wan. E fica o fantasma do Obi-Wan com o Yoda falando pra ele não sair. Isso já no final do filme. Que tentava resgatar a Leia com o Han Solo e aquele outro cara do bigode que esqueceu o nome. Daí quando ele chega lá, né? Nossa, até derreteu. Não sei como. É... Quando ele chega lá, né? Ele caiu na armadilha, né? Porque o Darth Vader meio que fez isso de armadilha mesmo, de isca, né? Pra puxar ele e fazer ele converter, né? E o Papatinho até aparece lá e fala com ele lá, né? Não, você agora vai unir seu filho. E você vai ser pai e filho na dominação do mal do universo. Só que aí não consegue, né? Porque o Luke não sabia que ele era o pai dele, né? Ele até ficou injuriado com ele. Meu Deus! Você é meu pai! Quando ele tá no final do filme já, né? Ele... Oh, no! Que para... É a cena clássica, né? Uma das cenas mais clássicas do Star Wars é quando ele tá lá na... Antena? É, parece uma antena gigante lá que ele tá lá, parece que cair no abismo lá que parece antena e depois que o pai dele curtiu a mão dele fora, ele fala que ele é o pai dele. Luke! I am a fada! Não! Ele faz um não ridículo! Não! Que idiota! Não! Não! O Chewbacca também. Vários takes do Chewbacca, né? O que é aquele jornalista, Maga, né? Então, as últimas palavras do Chewbacca... Eu também tenho um jornalista, né? As últimas palavras do Chewbacca que foram o que mais emocionaram toda a equipe. No meio do jornalista, dos outros jornalistas foi totalmente improviso, né? Do jornalista falando sério sobre a morte da Aleia que morreu. E o cara, tipo, pega e faz uma piadinha infame. Piadinha infame sobre o comentário do Chewbacca, né? Volvamos ao filme, com o Yoda, né? Quando chega uma parte, sei lá, que ele derrubou a nave na água, né? No poço, no pântara. O Luke pega e fala Não! Aqui você não consegue! É impossível! Tirar a nave de lá! O Yoda só pega assim Ah, esse moleque é muito mané! Parece até o pai! Concentra o poderzinho dele lá e ele consegue tirar a nave. O Luke Entra na caverna, uma das partes do treinamento, né? Pra ele enfrentar ele mesmo, né? Só que convertido pro mal, né? E arranca a própria cabeça! Ele tinha que entrar sozinho, o Yoda até pega e fala pra ele. Essa parte você tem que entrar sozinho! Vai lá, se vê! No espelho! Desse velho espelho com o Dark Willen! E eu não ganhei o outro Picolé! Eu acho que... A gente vai ter muitos filmes gravados ainda, Eu nunca ia pro outro Picolé! Puda falar! Se alegre pelos que morreram, que eles voltaram, pra comerciar num qual episódio era num quinto velho, mano? Não, esse não tem cedo! Não tem cedo não... É? Acho que já passou. Só se gravar agora. Grava agora e aparece comentando anexado com o terceiro com uma roupa nada a ver do nada. Então acontece isso. A Barra do Maiorca, tudo diferente. Não tem que esquecer de falar. Daí o Yoda no episódio 3, ele pega e fala uma das frases do Yoda. Frases do Yoda. Em que ele fala da alegria do universo. Quando ele está falando com... A ideia era quando ele estava com o Anakim, né? Toda aquela coisa dele ficar com medinho de perda e com medo ali. Não podia, você não pode ter medo de perder. Você tem que ficar feliz para perder. Para eles voltarem para o universo. O medo da perda é um caminho para o lado escuro. A morte é uma parte natural da vida. Rejoice para aqueles que se tornam em força. Que eu amei. Não entendi non? Não entendi não ficaria muito certo. Deseado. Não entendi não. Deseado a de fronteira deseja de por um tipo de вопросы. A forma que isso lá bora amp live também. Isso dá para o caminho de perdão. De WhatsApp é muito difícil, para sentir zálidos. É pää de longe de uma vida e outro pouco é. Frases do Yoda. Acho que esse gritinho saiu com certeza, né, com a noção.